Gente, vamos falando agora sobre o toque de recolher. Ontem nós falamos aqui que o toque de recolher em Três Lagoas teria início à meia-noite e iria até às duas da manhã. Mas não, viu, gente? O toque de recolher em Três Lagoas vai começar às duas horas da manhã. Foi isso que deliberou o Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Então, o toque de recolher em Três Lagoas terá início às duas horas da manhã. Desde o início da pandemia da Covid-19, foi implantado o toque de recolher em Três Lagoas, que começou em vários horários. O mais cedo teve início às 20 horas, depois passou para as 21, 22 horas, 23 e meia-noite. O horário do início do toque de recolher sempre foi alterado conforme a situação da pandemia no município. Quando os casos de Covid aumentavam, a prefeitura ampliava o horário de restrição de pessoas nas ruas e, quando reduzia, a administração municipal também diminuía o horário do toque de recolher. O governo do estado colocou fim ao toque de recolher desde a semana passada, mas deixou a critério de cada município decidir se mantém ou não o horário de restrição de pessoas nas ruas. A prefeitura de Três Lagoas decidiu manter o toque de recolher. Inicialmente, o horário do toque de recolher começava à meia-noite, mas, a partir de agora, terá início às 2 horas da manhã e segue até às 5 horas, ou seja, terá duração de apenas 3 horas. Na semana passada, a prefeitura já havia autorizado o retorno de várias atividades que estavam suspensas desde o início da pandemia. Jogos de mesa, por exemplo, foram liberados. Nesta semana, festas em residências com até 15 pessoas também foram autorizadas, bem como o aumento de pessoas nas igrejas. A feira livre também ficará totalmente aberta, sem restrições e sem o gradil. A aferição da temperatura em todos os lugares, com exceção das escolas, também deixou de ser obrigatório. A presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Angelina Zuck, disse que a flexibilização se faz necessária. É um momento de ter muita cautela. A flexibilização acaba sendo necessária em razão do tempo que a gente já vem com essas restrições, para atender também setores da economia. Isso também é preciso, mas a cautela ainda é o nosso ponto principal. É uma variante nova, o que se sabe é que ela é de alta transmissibilidade, embora tenha até mesmo uma letalidade um pouco menor, mas a partir do momento onde você tem um número muito grande de casos, você faz pressão sobre os serviços de saúde, o que acaba acarretando também um aumento no número de óbitos. Então, nós somos bem cautelosos em relação a isso, estamos discutindo, avaliando, vendo como a doença está se comportando em outros locais, para que a gente possa ter parâmetro. Porque este momento é um momento novo, outra vez. Então, a cada momento novo, a cada cenário novo que ocorre, nós precisamos de novas estratégias. Pois é, gente. Então, toque de recolher em Três Lagoas, começa às duas horas da manhã. E aí eu pergunto para você que está na sintonia do RCN Notícias, você concorda com essa mudança? Você é favorável? Ou tem que acabar logo o toque de recolher? Porque começar às duas horas da manhã é a mesma coisa do que não ter toque de recolher, não é não? Porque quem vai ficar até as duas horas da manhã, geralmente quem está nos bares, né? Porque quem sai para jantar, enfim, até meia-noite é o máximo, né? Duas horas da manhã, aí das duas às cinco, quem vai estar nas ruas depois das duas da manhã, três horas da manhã fazendo o quê? Nas ruas, a não ser quem está trabalhando, né? Então, o toque de recolher em Três Lagoas começa às duas até às cinco da manhã. É a mesma coisa do que não ter o toque de recolher. O que você achou aí dessa alteração no toque de recolher? As pessoas podem ficar nas ruas aí até às duas da manhã, e aí depois fica proibida, né? Fica a restrição das duas às cinco da manhã. Você é favorável ou contra? É muito cedo para liberar até às duas da manhã? Ou já tem que acabar tudo logo, tudo voltou ao normal? Quero saber a sua opinião, participe com a gente.